PITIN BASKS Menino gato, me deixe usar a brita-puladeira. Eu posso parar o Romeo com ela. Não, lagartixo. Somente eu. Menino gato. Certo. Se você não quer me deixar usar a brita-puladeira, eu vou usar a mochila jato num lugar. Não, lagartixo. Tome cuidado. A mochila jato é realmente perigosa. Ei! Uou! Uou! Não quebre a minha mochila jato, lagarto-genatório! Essa não. Agora o lagartixo pode mesmo se machucar. Deveria ter deixado ele usar a brita-puladeira. Menino gato, socorro! Não se preocupe, Corujita. Eu vou te girar daí. Finalmente! Super asas de coruja! Obrigado, Corujita. Aquela mochila jato é realmente louco! Ha! Finalmente eu consegui a minha mochila jato! Agora é só começar a conquistar o mundo! Muito bem. Será que começo com o lança-musgo no céu? Ou talvez o esmagatron? Ah, espera! Eu planejei usar o burrifa-futum. Eu sou magnífico! Como resolver isso? Eu tive uma ideia. Sério, menino gato? Você vai tentar usar a brita-puladeira mais uma vez? Não. Eu sei que não posso usá-la tão bem quanto o lagartixo. Então é hora de ser um herói e deixar que ele tenha a vez dele. Super camaleões! Suba aqui, menino gato! Vamos fazer isso juntos! Vamos! Menino gato ao resgate! Uou! Menino gato! Passa alguma coisa! Uou! Eita, não! Levante! Levante! Estou tentando! Onde eles estão? Ali! Perdemos eles. Ele é tão bom em tirar e mergulhar e... em tudo. Eu não posso competir. Espera. Aonde você vai? Vou para o QG. Será melhor se eu for embora. Não será, não. Nós precisamos de você. Você é a melhor aviadora que conhecemos. Nós acreditamos em você. Que bom que alguém acredita. Você é a única que pode nos ensinar a voar. Se não ensinar, o Ninja Noturno vai pegar todos os veículos voadores dessa cidade. Sentiram muita saudade? Está na hora de pegar mais uma máquina voadora. Muito bem, Corujita. Eles estão vindo na nossa direção. Então talvez devêssemos... nos esconder atrás do QG e pegá-los de surpresa. Tudo bem. Venham comigo. Estão se aproximando. Essa não. Volquem! O Planador Coruja Quebrado deve estar dentro do QG. Enquanto esses Pidge e Cérebro Gervilha ficam tontos, vamos derrubar o QG e esmagar o Planador Coruja para sempre. Menino Gato! Para a esquerda! Não! Eu quis acertar direita! Meia volta! Vem toda a santa de coruja! Legatinho! Agora vamos salvar o Menino Gato! Reptives contorcionistas! Devolvam já essa bicicleta! As crianças precisam dela durante o dia. O que? O que? Parem! Au! Au! Uau! Esses ninjalinos ficaram fortes! Isso! Eles estão quase prontos para praticar contra mim. Eu disse quase. Agora para a próxima área de treinamento. Virada de página. Boa tentativa, Lagartixo, mas precisamos de um plano que inclua nós três. Não! Aqueles ninjalinos são pequenos. Eu tenho que ser mais forte do que eles. Vamos lá! Viram? Isso é perfeito. Quando os Nijalinos vierem, eu os prendo. Eu suponho que deva funcionar. É claro que vai. Eu sou lagartixo super forte. Observem isso. Certeza que não quer ajuda, lagartixo? Eu estou bem. Esse plano se trata da minha super força. Vocês podem ficar pra trás. Canudinho? Ah, nada mal. Realmente não vai demorar até que possam praticar contra mim. Mesmo se estiver quebrado, esse microfone não é seu, Garota Lunar. Pode devolver. Pode estar quebrado, mas ainda é dourado e brilha. E é meu, meu, meu! Corujita, assim que cuidarmos das mariposas, pegue o microfone da Garota Lunar. Por aqui, mariposas! Aposto que não conseguem me pegar! Super camuflagem de lagartixo! Minha vez! Super velocidade ligada! Corujita! Pegue o microfone! Agora! Vento das asas de Coruja! Cuidado com a cabeça, Garota Lunar! Saiam de cima de mim, suas tolas com asas! Obrigado, Corujita, mas queria que o microfone não estivesse quebrado. Esperem, tem um botão! Talvez ele só tenha desligado quando eu derrubei. Olá! Isso, ele funciona! Ei, Garota Lunar, quer ouvir como é um show de verdade? Mariposas, peguem o microfone! Menino gato! Menino gato! Corujita! Logratixo! Vamos lá! O que a noite sai, e o dia fica bem, as cheias e fortes, e mal vão vencer! PJ Masks são os PJ Masks, os heróis de pijama são, hora acertar, para o crime, derrubar! O que? Mariposas, vocês estão bem? Se os peixinhos de pijama vão cantar a música deles, eu estou indo embora daqui. PJ Masks, os heróis de pijama são, PJ Masks! Mariposas, vamos agora! PJ Masks, os PJ Masks! E agora, vamos devolver o microfone. Está me atrapalhando enquanto aprecio a minha linda escultura da lua. É uma escultura de coruja, e você a roubou! Não, eu estava certa que era um presente. Não era, ela é minha! Mas ela combina mais comigo. Então, ela é minha! Vamos! Diga que é minha! Diga! Muito bem! Super músculo de lagarto! Répteis com torcionistas! Lagartixo! O verdinho foi congelado pelo meu campo de força. Ninguém entra na minha toca lunar. E ninguém vai tirar a minha escultura da lua de mim. Por quê? Ela é minha! 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 Mas não vai ser sua por muito tempo. Garota lunar! Você ganhou! A estátua é sua! Estamos indo! Eu sabia que recuperaria o juízo no final. Mas e o lagartixo? Nós vamos soltá-lo e recuperar a minha estátua também. Só tem que descer pela escada de incêndio e depois subir pelas escadas de dentro para sair por aquela porta. Você acha que vai funcionar? Vá, menino gato! Agora! Acabou, garota lunar! Eu acho que vou colocar o garoto lagarto e o bichano na minha toca lunar também. Eles serão estátuas excelentes! Agora, corujita sem amigos, quer virar mobília para minha toca lunar também? É hora de ser uma heroína, eu acho. Está bem. Eu realmente a estou dando para você. A coruja é... A estátua da lua é sua. Apenas solte o lagartixo e o menino gato. Está dizendo mesmo que ela é minha? Minha pra sempre? Sim, ela é sua para sempre. Não! Lagartixo, o que está fazendo? Vou deixar o Cameron em segurança. Olha só! Eu sou o roncosauro. Vou voltar para casa. Vem, por aqui! Opa! Desculpe. Por aqui! Lagartixo! Pare de ficar brincando! Não, isso é bom! Agora estou com o Cameron e as marionetes. Me solta! Não consigo mais segurar! Lagartixo, pare de tentar fazê-lo de marionete. Você vai machucá-lo. Está tudo bem. Vou deixar o Cameron em segurança. Atrás dele! Lagartixo, os ofegantes! Isso não parece ser muito seguro. Eu não consigo pará-lo. Se ele cair, ele realmente vai se machucar. É, e com certeza ele vai acordar. Talvez eu possa levá-lo até o chão. Por outro lado! Isso não é bom. Não consigo chegar nele. Penas esboaçantes! Isso tudo é minha culpa. Se eu não tivesse ficado brincando, o Cameron já estaria seguro na cama essa hora. Tudo bem, Lagartixo. Mas agora temos que fazê-lo descer. Segura isso! É hora de ser um herói! Super músculo de lagarto! Eu o peguei! Mariposas, peguem o meu imá lunar de volta! Aqui, roncossauro! Está quase chegando. Não! Não consigo alcançar! Corujita, pegue o microfone! Agora! Vento das asas de coruja! Cuidado com a cabeça, garota lunar! Saiam de cima de mim, suas tolas com asas! Obrigado, Corujita, mas queria que o microfone não estivesse quebrado. Esperem, tem um botão! Talvez ele só tenha desligado quando eu derrubei. Olá! Isso! Ele funciona! Ei, garota lunar! Quer ouvir como é um show de verdade? Mariposas, peguem o microfone! Menino gato! Menino gato! Corujita! Lagartixo! Boa! Boa! Tchau, boa noite, sai! E o dia fica bem Acheias e fortes E aí, vou vencer! PJ Masks, são os PJ Masks Os heróis de pijama são Hora acertar Para o crime Derrubar O que? Mariposas, vocês estão bem? Se os peixinhos de pijama vão cantar a música deles, Eu estou indo embora daqui Os heróis de pijama são Mariposas, vamos agora! PJ Masks, os PJ Masks E agora vamos devolver o microfone Super camaleões! Então vai acontecer o show do Jaden Houston PJ Masks, pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos! Não pude escolher entre vocês dois, amigos Então podem ficar com os ingressos Eu assisto de fora Nem pensar, Connor Aqui, pode ficar com o meu lugar Não, pegue o meu Estão tentando dar seus ingressos para o show do Jaden Houston? Pensei que todos vocês queriam vê-lo Talvez todos possam Aqui Mas eu achava que o show estava esgotado E está Esse ingresso era para quem devolveu o microfone Mas ninguém sabe quem o trouxe de volta Por que não ficam com ele? Obrigado! No fim, parece que esse ingresso acabou nas mãos certas, não é mesmo? É! Ufa! Menino gato, cuidado! Super músculos de lagarto! O ninja noturno ca... Ele vai cair! Ele vai cair! Super camuflagem de lagarto O quê? Vem, o ninja linus Vamos ver como soa minha voz no salão ao lado Eu não sei o que aconteceu Eu estava pensando no show e... Eu fiquei... Todo trêmulo Tudo bem, menino gato Mas ainda precisamos pegar os instrumentos de volta Eu sei que o show é importante para vocês Então tem um outro plano Primeiro, a Corujita e eu distraímos o ninja noturno Fingindo sermos fãs dele Popstar, popstar, popstar! Eu sou o melhor popstar! Uma orquestra para ser ouvida E não vista! Você é muito bom, ninja noturno A sua voz é incrível Finalmente enxergaram como eu sou bom Somos seus maiores fãs Sabe, eu não sou só um cantor Eu danço também Aposto que não fazem isso Oh, sabe, eu queria ter você no nosso show Oh, o show! Não! Você conseguiu mesmo deixar a minha super camuflagem de lagarto fora de controle O quê? Ah, está tudo bem O lagartixa também é seu fã Ora, ora Um lagarto disco Justo que um popstar como eu precisa para o seu show Vai ajudar muito a minha cantoria Popstar, popstar, popstar! Ei, para onde foi todo mundo? Eles, mariposas com cérebro de mariposa! Oh, oi, mariposas! Vocês vão vir também? Nós adoraríamos É, eu prometo ser gentil com vocês Não, 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 não! Agora eu não tenho mais nenhum ajudante Não é justo! Amigos, eu estou quase com pena da garota lunar Desculpem, mariposas Não vou substituí-las de novo Vocês vão ficar comigo, não vão? Estamos quase em casa, borboletas PJ Masks, pela vitória, comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos! Greg, a Maya, observem Se eu for bem cuidadoso E for gentil Legal! Olha quantas borboletas bobonas Rua! Ei, cuidado! Ah, eu fui rude demais Ei, o que está acontecendo? Parem, eu odeio caciguinhas É porque você foi rude com elas, Cameron Tente ser mais gentil Agora o que eu faço? Agora você faz mais amigas borboletas Bem, acho que elas são um pouco legais Tudo bem, lagartixo, eu estou aqui Bolas de pelo, eu estou preso, socorro! Lagartixo, precisamos da sua ajuda Serpentes escorregadias Precisam da minha ajuda? É o que os amigos fazem Amigos cuidam uns dos outros Era isso que estavam fazendo comigo? Era! Então é isso que eu vou fazer com vocês É hora de ser um herói! Uau! Lançador do lagartixa móvel Supermúltulos de lagarto O que está fazendo, seu lagarto boboca? É só não, meu lagartixa móvel Se não posso ter meu próprio ônibus ninja Então eu terei o veículo dos PJ Masks Eu vou pintá-lo de preto ninja e de azul ninja Menino gato, Corujita, preciso de ajuda Estou indo, lagartixo Nã, 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 nã Muá, ha, 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 ha Ha, finalmente livre Ei, Ninja Noturno Três PJ Masks juntos Vencem todos os seus ninjalinos PJ Masks, vamos! Super velocidade de gato! Você não me assusta, pata de lagarto Espere até eu entender esses controles Como essa coisa aqui funciona? Empurrem a estátua, ninjalinos! Não, ninjalinos! Não façam isso! Segure-se em mim, lagartixo! Super músculo de lagarto! Ninjalino, façam aquela estátua ficar mais pesada Eu fico com isso Posso consertar isso A minha escultura foi arruinada Mas eu ainda posso salvar a do ninja noturno E a de todo mundo também É hora de ser uma heroína! Deixe o ninja noturno comigo Entre no museu e resgate os trabalhos de arte Super velocidade de gato! Ei! Ei, o que está fazendo com a minha mão? Eu queria saber se poderia me emprestar Você sabe, me dar uma mãozinha? Entendeu? Ai, 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 ai! Não consigo segurar muito mais tempo! Super músculo de lagarto! Ai, 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 ai... Veja ninja noturno está consertada Não vai querer destruí-la agora, vai A minha criação está mesmo consertada Lagartixas ofegantes Essa foi por pouco Tem razão, pernas de lagarto Ainda bem que a minha estátua está salva Agora, de volta ao meu primeiro plano Pegar as artes do museu e me livrar de todas! Tarde demais, Ninja Noturno. Eu escondi as artes onde você nunca vai encontrar. O quê? Então vamos ter que passar o resto da noite procurando por trabalhos de arte bobos, de crianças diurnas e roubá-los de novo? Não pode simplesmente aproveitar a sua própria estátua bonita? Se eu a levar para casa, eu vou poder me ver de onde eu estiver. Eu posso olhar para mim o tempo todo. Levem embora, Ninja Linus. O que é isso? Oi, eu sou a Robert. Não seja educada com esses pestinhas de pijama. Mas eles parecem bonzinhos. Essa é a minha mais nova criação. A minha nova e melhorada amiga robô. Ela vai me ajudar com todas as minhas coisas de vilão. O que você fez com os equipamentos do parquinho? Não fui eu. Pergunta isso para ele. Aquele robô foi feito com os equipamentos do parquinho. Foi lá que foram parar. O seu robô antigo está construindo um robô novo? Mas por que ele iria construir um robô novo? Eu não sei. Deve estar com o parafuso solto. Ele não quer ouvir nenhuma palavra minha. Parece que esse é um trabalho para o Mestre Feng, para uma guia e pontapé. Vamos lá. Mais. Pelo poder do gulho poderoso do Mestre Feng, eu ordeno que pare. A não ser que você queira encarar o meu mortal pé justiceiro. Lagartixo? Eu deveria ter me alongado primeiro. É melhor devolver os equipamentos do parquinho. Negativo. Este robô é o meu novo melhor amigo. Pontapé. Ele está fugindo. Vamos lá, Mestre Feng. Pessoal, espere. Mais devagar. Eu posso voar acima dos prédios e ficar de vigia. O Mestre Feng e o Magui Pontapé não precisam de vigia. Somos mestres das artes marciais. Ai-ya! É, estamos prontos para qualquer coisa. Desculpe. Sem problema. Iá! Mas, enquanto a mim... Lagartixo do pergante! Eu não estava preparado para aquilo. Nem eu. Mas é preciso mais do que algumas latas de lixo para parar o Magui Pontapé. Mas onde está o robô? Estava indo para o parque. Muito bem. Para o felino móvel. Ai-ya! O quê? Ei, gatinho! Saia! Eu não consigo enxergar! Olha, eu não gosto de gatos. Gatos! Rápido, antes que o Romeu conserte o pterodátilo. Vamos pegá-lo de surpresa. Mas primeiro, peça desculpa pela surpresa que me fez lá no museu. Eu já pedi desculpa, Corujita. Foi só uma brincadeira boba. Ótimo! Então eu vou lá pegar o Romeu sozinha. Essa não... Corujita! Vamos pular antes que ele decole. Preparado? Três, dois, um... Não, espere! Super pulo do gato! Você é meu, Romeu! Corujita, por que você fez isso? Por que você fez isso? Agora você deixou o Romeu escapar. Ele só escapou porque você voou brava na minha direção. Porque você me assustou lá no museu. Minha nossa. Os famosos PJ Masks brigando feito gato e... Coruja! Super salto de gato! O incrível menino gato agarra a cauda do dinossauro assustador! Vou te balançar até cair, gato medroso! Uou, 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 uou! Ah! 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 É melhor eu consertar isso. Super asas de coruja! Uou, uou, uou! Ah! 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 Ei! Ah! 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 Uou! Ah! O quê? Não! O controle remoto! Lagartício! Super aterência de lagarto! Peguei! Show! Show! Bom trabalho, mariposas! Menino gato, corujita, uma mariposa emperrou a porta. Ela não quer fechar. Bloqueiem a porta até que eu possa fechá-la. Ah-ha! Não tão rápido, garota lunar! Vem todas as asas de coruja! Ah-ha! Estou com uma revistinha preciosa, pestinha de pijama. Então, se querem que nada aconteça com ela, é melhor não tentarem me impedir. Ah, garota lunar! Ah! Mas quem está pilotando essa coisa? Sou eu! Muito bem, lagartício! Ajude a corujita, menino gato. Eu cuido da garota lunar. Show! Show! Vocês pediram isso, pestinhas de pijama? Digam adeus à sua revistinha! Não! Super fundo do gato! Essa não! Você é pesado demais! Eu não consigo te segurar! Obrigado, lagartício! De nada! Tiveram sorte! Mas agora vocês deixaram a porta aberta! Peguei vocês de novo, pestinhas de pijama! Ah-ha-ha! Você esqueceu de alguém! Ah! Me deixe sair, seu lagarto adiloso! Não até eu proteger o QG fechando a porta! E agora eu já posso te soltar! Té! Eu não acredito que fui vencida por um lagarto que espirra tanto! Mesmo que ele tenha que ficar lá dentro com seus super espirros, o lagartício é uma peça importante da equipe! Vamos, mariposos! Não vão me impedir da próxima vez! Traga prazeres de pijama! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite, o dia é só vamos! Mas não tão fedido quanto a cidade ficará se o Romeu quebrar aquele ovo de dinossauro! Muito bem, PJ Masks! Precisamos parar o Romeu antes que seja tarde demais! Agora que temos o lagartício móvel de volta, mostraremos para o Romeu do que ele é capaz! Só mais um pouco de apodrecimento! E esse será o ovo mais fedorento de todos os tempos! Está quase perfeito! Não vão me impedir, pestinhas de pijama! Hora da bomba fedorenta! Lançador do lagartício móvel! Eu pego! Ops, não peguei! Na segunda vez, não terão sorte! Maluquinhos de pijama! Essa não! Lagartício, o que está fazendo? Bela, arremesso, seus medrosos! Mas aqui vai a minha bola rápida! Lagartício, não pode deixar o ovo quebrar! Eu tive uma ideia! Jato d'água do lagartício móvel! Bom trabalho, lagartício! Não! Eu vou quebrar esse ovo! O quê? Não! Aqui dentro, não! Vou pagar por isso da próxima vez! P.G. Max! E agora vamos tirar o fedor desse ovo gigante! Os ovos quebrados ainda estão fedendo! Mas agora que achamos o lagartício móvel, posso lavar a cidade com o jato d'água! E eu vou colocar de volta esse ovo no museu! Agora a antena! Ótimo trabalho, pernas de lagarto! E agora, gatinho, traga-me o meu novo controle radical do Romeu! Pelos meus bigodes de gato! Obrigado, gatinho! Eu gosto muito mais de você desse jeito! Pulem, pecinhas de pijama! Bem divertido! Mas deveriam estar pulando na mesma altura, não desse jeito! Eu preciso fazer alguns ajustes finais! Corujita, pule até o telhado e desça a escotilha para roubar o controle! E, lagartício, você pode pular até a torre e quebrar a antena! Por que não estão fazendo o que eu disse? Só porque você é o líder, não significa que as suas ideias são sempre as melhores! E você fez a gente fazer tudo do seu jeito! Mas, mas... Eu queria poder parar de pular! Ser controlado é horrível! Entendi! Eu estava controlando vocês e ignorando todas as suas ideias! Agora o Romeu vai controlar todo mundo! Tudo bem! Vamos pensar em algo! Isso! Ser um bom líder significa escutar as ideias dos outros! É hora de ser um herói e escutar vocês agora! Bem, podemos deixar o Romeu continuar te controlando! Assim você pode distraí-lo enquanto cuidamos da antena e da torre! Vamos seguir o plano de vocês! Consertado! Agora todos, pulem! Muito bem! Chega de graça! Agora para a praça da cidade, onde o sinal do meu controle vai alcançar todo mundo! E se tentarem me seguir, acerto vocês de novo! Ei, Romeu! Eu sou o incontrolável menino gato! E eu vou te impedir! Vá sonhando, garotinho gatinho! E só porque você acha que pode me impedir, eu vou levar você comigo! Pode me observar enquanto domina o mundo! Agora gire! 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 Agora venha! Desculpa, este lugar está ocupado! Até mais, cara de pássaro! Você está fora! Oh, pelas minhas penas! Você é bom demais! Então só sobramos você e eu, bichano! Mas você vai me deixar ganhar, não vai? Porque se não deixar, eu vou derrubar aquele bolo! Você não vai fazer isso! Ah, é? A festa é minha! E se eu não ganhar, ninguém ganha bolo! Menino gato, o ninja noturno tem que ganhar! Até mais, bichano! Super velocidade de gato! O lugar está ocupado? O quê? Como você... O quê? Mas, menino gato, eu disse para deixar o ninja noturno ganhar! O quê? Mas, essas bexigas vão ficar ótimas na festa! Não é, lagarticho? O que está fazendo, seu lagarto de dedos grudentos? Ninja lino! Não! Não! Peguei, lagarticho! O quê? Não! Esse é o meu bolo! Ei! Bom, nenhum sinal do ninja noturno! Parece que ele sabe que perdeu! Mas você arricou o bolo do lagarticho! Mas nós estamos com ele com essas bexigas incríveis do Mestre Feng! Você não está ouvindo! Eu já falei que minha festa vai ser de lagarto! É o que você pensa, lagarticho! Espere até ver como elas ficaram incríveis! O incrível bolo do Mestre Feng! Eu queria muito aquele bolo de lagarto, mas eu fiquei com esse bolo inútil! A menos que queiram trocar! Nunca! Ei! Isso, vamos trocar! Ah, não! Você pegou o bolo do Mestre Feng! É! Esse bolo é incrível! Muito incrível! Principalmente se apertarem bem aqui! Ah! O que está acontecendo? Ah, esse bolo não é um bolo qualquer! É um bolo explosivo de chantilly pegajoso! Grude grudento! Ai! Lagarticho, corujita, eu estou preso! Agora você está preso no grude grudento! Ninja Noturno, solte-o imediatamente! Ninja Linus, agora! Ah! Se o meu espião não me ajuda a chegar até o QG dos PJ Masks, então faço isso à moda antiga! Segurem, Ninja Linus! Ah! 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 O que eu vou fazer agora? O Ninja Noturno vai usar o QG contra nós! Ah! Você está me ajudando? Obrigado, Ninja Lino Pequenino! Eu deveria ter te ajudado quando você precisou! Ah! Deveríamos sempre ajudar quando alguém está em apuros! Desculpe! É hora de ser um herói! Agora, se quiserem que eu liberte vocês, digam como entrar naquele QG! O quê? Nunca! Ah! O quê? Se soltou? Isso mesmo, Ninja Noturno! E você nunca tomará o nosso QG! Não com o Menino Gato para te impedir! Foi você que soltou esse bichano de pijama! Foi ou não foi? Ah! 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 Superfuno do gato! Ah! Te peguei! Ah! Não! Ah! Ninja Linus tolos! Eu mesmo vou parar esses bobos de pijama! Grude grudento! Grude grudento! Grude grudento! Cuidado! Pare de ajudá-lo, seu mini ninjalino! Super velocidade de gato! Te peguei! Isso não é justo! Precisa pular na prancha lunar de novo para ajudar o menino gato. De novo? Mas eu não sou boa andando nela! Você não sabe se você é bom porque você sempre pula para fora. Você precisa tentar de verdade. Você consegue! Uou! Socorro! Menino gato! Tem razão, Corujita. Eu preciso pelo menos tentar salvá-lo. É hora de ser um herói! Super camuflagem de lagarto! Aonde foi parar aquele lagarto maluco? O quê? Como assim? Uou! Ei! Obrigada! Isso é meu! Segure-se firme, lagartixa! Você consegue! Lagartixa, estou quase soltando! Me dê a mão! Uou! Mas se eu me inclinar, vou perder o equilíbrio! Espere! Vou te deixar a salva, eu prometo! Eu só tenho que ficar aqui e tentar voar esta coisa! Ah! Lagartixa, cuidado! Uou! Isso até que é legal! Mas é difícil! Eu preciso continuar! Cuidado com a parede! Ah! Répteis contorcionistas! Estamos altos demais! Uou! Sem pânico, senão vamos bater! Certo! Com calma! Uou! Eu vou te pôr no chão, devagar! Muito bem! Eu sabia que você pegaria o jeito! Viu? Você só teve que dar uma chance! É! Mariposas! Eu quero ir embora, seus bobocas! Está acabado, garota lunar! É! Estamos com a sua prancha lunar! Você não pode mais roubar nenhum presente! Ah! Ah! Isso não é justo! Eu nunca tenho Natal de verdade! Eu estou aqui sozinha! O quê? Você está sozinha no Natal? Mas isso é muito triste! Ei! Por que não passa a véspera de Natal com a gente? Com vocês? É! Vamos precisar devolver essas decorações e esses presentes! Você pode ajudar! Depois passaremos o Natal todos juntos! O que me diz? Está bem! Qual é o significado disso? Talvez não gostem de como você os lidera! É! Eu seria uma líder bem melhor do que isso! Nós brincaríamos, faríamos bagunça e nos divertiríamos! Ridículo! O quê? Parece que eles mudaram de time! Incrível! Ah! Seus ninjalinos malcriados! Eu voltarei logo para a minha carruagem! Então estarão encrencados! Muito encrencados! Eles são tão fofos! Isso é divertido! Ótimo! Mas antes de nos divertirmos, vamos levá-la para dentro, em um lugar seguro! É pesada! Eu posso usar os meus super músculos de lagarto! Espera! Seria mais divertido se os meus ninjalinos o fizessem! Só que... Eu acho que... Eu vou chamá-los... De corujitos! O que me dizem corujitos? Eles querem me carregar! Podem ir, corujitos! Pujem! Ser uma líder é divertido! Parece mesmo divertido... Mas o trabalho ainda não acabou, Corujita! Ah, eu só quero aproveitar ser a líder primeiro! Avante, meus corujitos! Corujita! O ninja noturno voltará a qualquer momento! Está bem! Corujitos, para o museu! Corujitos, parem! Eu mandei parar! Ai! Ai, desculpem! Eu não quis ser mandona! Vamos! O ninja noturno voltará a qualquer momento! Vamos esconder a carruagem em um lugar seguro! Atrás daquelas caixas! Esperem! Eu quero tentar uma coisa divertida primeiro! A saudação dos corujitos! Façam isso! Agora, saúdam sua líder! Não está certo! Tentem de novo! Garota Lunar! Apenas esvoaçantes! Eu preciso do menino gato e do lagartijo! Não, passarita! Você fique aqui e coma! Eu volto logo! Eu acabei de ver a Garota Lunar na tela dos olhos de coruja lá em cima! Ela está aqui! Muito bem! Vamos! Espere! O que é isso? É só a comida da passarita! Ela parecia estar com muita fome mais cedo! Não deveria dar isso a ela? Eu vou, lagartijo! Mas precisamos cuidar da Garota Lunar primeiro! Ela nem te deu comida, deu? Bem, agora vá! Faça como eu te treinei! Enquanto eu mantenho aqueles cabeças de alfinete ocupados! Venho me pegar, PJ Masks! O quê? Ah, não! Tem algo errado com o TG! Eu o transformei em um ímã lunar gigante! As portas estão seladas magneticamente e logo, graças àquele pássaro, ele vai atrair tudo que há na cidade, até que seja tudo meu! O quê? A minha passarita de estimação que fez isso? Não pode ser! Isso mesmo, cérebro de pássaro! Você cuida tão mal do seu bichinho que ele colocou meus cristais lunares no seu QG! Mas agora que eu já dominei o seu QG, pode ficar com o passarinho! Mas por que a passarita me desapontaria assim? Talvez porque você não tinha cuidado dela direito! É minha culpa! Se eu tivesse treinado, alimentado e dado atenção a ela, isso não teria acontecido! Passarita, se estiver me ouvindo, eu sinto muito! Um bichinho não é só para diversão! Eu deveria ter cuidado de você! Eu vou consertar isso! É hora de ser uma heroína! Agora eu vou... Ei, vejam! Passarinho! Passarinho! Passarinho, vocês sabem que lá vem problema com um ninja noturno! Não sei não, menino gato! Talvez! Um ninja lino! É algum tipo de mini ninja lino! É, é pequenino! E não é que ele é fofo? Ele não é fofo! Ele é um ninja lino! Mas ele parece assustado! Tudo bem, não fique com medo! O que ele está dizendo? Também não entendo! Será que quer ajuda? Se eles têm apuros, devemos ajudá-lo! Não! E se o ninja noturno enviou? Lembra do que ele fez com a minha mesa na escola? Mas ele parece perdido! Talvez estivesse perdido na escola e agora está aqui! O que está fazendo aqui? Você está mesmo perdido? Menino gato, ele não está te entendendo! Ou só está tentando nos enganar! Não há motivo para tentar falar com ele! Temos que tirá-lo daqui! Ah, menino gato, você ganhou um amigo! Não! Xô! 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 Vem aqui! Você tem que ir agora! Pare com isso! Não é pega-pega! Uau! 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 Ei! Aonde ele foi? Uau! Sério? Uau! Uau! Ai! Ai! E seus lugares? Preparar? Vão! Encontraram a taça? Então continuei procurando, eu a quero Menino gato, você precisa fazer o super pulo do gato ao mesmo tempo que eu voar Para nós dois levantarmos o lagartixo Entendido, mas vamos logo No três, um, dois Espere, menino gato Eu sou forte, mas eu não sou de borracha Vamos tentar de novo, mas não se precipite Está bem Agora precisamos andar todos sincronizados Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Até eu lançar o meu grude grudento Ah, aquele ninja trapaceiro Não se preocupe, ainda estamos na corrida No três, um, dois, três Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois O que? Não disseram que podíamos fazer uma pausa? Você tinha razão, nós vamos ganhar Só se a gente for bem rápido nessa última parte, vamos Essa não Não! 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 Ei! Menino gato, nós quase perdemos Mas não perdemos, ganhamos É... Que pena, ninjinha Ah, isso é tudo culpa de vocês, ninjalinos Ah, isso é tudo culpa de vocês, ninjalinos Ah, dai! Muito bem O ninjinha ganhou uma corrida e os peixinhos de pijama a outra Então, quem ganhar a última corrida, ganha a taça Não podemos perder E já que vocês, mariposas inúteis, não encontraram a taça, agora cabe a mim Ahem, boa notícia, eu vou entrar na corrida Ahem...